Bom, primeiro obrigado pelo convite e parabenizar o Rafael pela organização. Um excelente evento, um programa fantástico esse ano. Ele sempre me prestigia e o pessoal do ERCAD me prestigia, o Elinei. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me oferecem de participar desses eventos. E, mais uma vez, parabenizo pela organização que está perfeita. Eu vou mostrar, então, uma técnica de prostatectomia radical. Vi que vocês estavam discutindo com preservação do plexo dorsal, que tem alguns nuances técnicos e algumas dificuldades para a curva de aprendizado. Concordo com vocês e é sempre menos previsível. Então, eu faço cirurgia ao vivo há muito tempo e próstata é sempre uma surpresa. Às vezes você acha que vai ser tranquilo e não é. Você nunca sabe o que vai vir pela frente. Não dá para saber como vai ser a cirurgia. O importante é saber contornar as dificuldades que aparecem. Eu vou mostrar, mais ou menos, a colocação de trocáter. Eu tenho um trocáter de 12 para auxiliar e um trocáter de 5 para auxiliar também, que é o aspirador. É uma técnica transperitonial com seis portes. Eu tenho o quarto braço, que é um prograspe na mão esquerda. Eu já soltei a bexiga, então acessei o rétice e a gente vai partir para a dissecção do colo vesical. Para encontrar o colo, eu faço essa manobra, para ver mais ou menos a transição. Puxo a sonda também. Então é mais ou menos para acessar essa transição do colo. Então a gente vai discutindo ao longo da cirurgia os aspectos técnicos. Como eu falei, é pouco previsível o próstata. Às vezes você acha que vai ser fácil e não é. Então vamos ver como essa aqui vai se apresentar ao longo do caso. Então eu não abri a faça endopélvica, nem liguei o plexo, que seria o padrão. Eu concordo com vocês, é a técnica mais reprodutível e que eu acho que a gente deveria utilizar realmente no início da curva de aprendizado. Rafael. Oi. Aníbal. Aníbal, tudo bem? Tudo bem. Eu estou olhando aqui, não é impressão minha, mas não sei se você concorda, mas não é o pé estreito? Essa pele, o que você acha? Super estreito, super estreito. Impressionante como é estreito. E ele, em geral, isso é mais paciente afro-americano, mas olha como é estreitinha. E até para o pneu não está insuflando muito bem. Eu estou com a sensação, e eu estou com dois insufladores. Está vendo? Eu estou com a sensação que o espaço está meio apertado. Aqui eu não faço aquela preservação da escola francesa, circunferencial, da ureta. Eu tento deixar o colo pequeno, mas nada muito agressivo. Eu acho que isso tem pouco impacto no resultado final. Rafael. Acho que é mais importante preservar o esfínter. E nas punções, qual é a distância que você tem usado nos portais, nesse tipo de paciente? Qual é a distância entre os portais robóticos? Olha, quando é o SI, é mais importante essa questão da distância para não bater. Eu acabo deixando 8 centímetros de distância. Agora, no XI é menos importante essa distância entre os portais. Eles tendem a bater menos. Então, isso é mais no SI, essa preocupação com o clashing dos braços. Então, aqui eu estou fazendo. É importante ter essa abertura lateral para encontrar o plano posterior. Essa cirurgia tem menos espaço mesmo, como já foi comentado. Porque o patel eu colocaria um clipe aqui, lateral. E aí você ganha campo de dissecção. Quando você faz essa técnica sem ligadura, a gente acaba tendo um campo de dissecção menor. Você tem feito como, Aníbal? Você fala em relação ao quê? É o método seligoplex? Não, eu faço a secção e ligo depois. Então, aqui a gente já está acessando as vesículas seminais. Aqui eu tento soltar um pouquinho lateral para ganhar um pouco de espaço. Mas aqui é onde limita, que eu não posso ir tão lateral. Eu não posso clipar aqui porque eu quero preservar essas fibras anterolaterais. Então, se eu botar um clipe aqui, não adianta eu preservar lá na frente e botar um clipe aqui. Que eu vejo muita gente fazendo. Ah, eu não ligo o plexo. Eu não ligo o plexo, mas ligo as fibras anterolaterais aqui atrás. Aí não adianta nada. Aí é só para ficar bonito na foto. Mas é isso que limita e torna a cirurgia um pouco mais difícil. Mas eu acho que é uma tendência mundial em fazer cirurgias mais preservadoras. A gente tem tentado ser cada vez menos agressivo no tratamento do câncer de próstata. E aí tem proliferado técnicas de preservação de plexo, rétis espéria. Enfim, eu acho que é uma tendência hoje mundial. Você vê que o espaço fica menorzinho, né? Aí tem esse plano vascular aqui no meio, né? A gente tenta soltar o máximo. Abaixa lá. Abaixa lá. Eu tento minimizar o uso de cautério, né? Ao longo do procedimento daqui para frente. Principalmente no ápice aqui. É um DEF meio lateralizado, né? Clipa aí. Então, eu sei que tem gente que faz tudo com bipolar. Eu acho que o bipolar não só tem lesão térmica, como não cauteriza bem, né? Às vezes essas arterinhas aqui voltam a sangrar depois, né? Ao longo do procedimento. Eu tenho o Fasole aqui me ajudando. Tenho o privilégio de ter o Fasole. Porque, honestamente, sou uma fase da vida que eu não tenho muito mais paciência. Então, quando alguém vem aqui e começa a botar o clipe não sei aonde, eu já fico puto. Ô, Rafa, Roberto Machado. Ô, Roberto, tudo bem? Tudo bom? Está lindo aqui, viu? Está bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta até, certo ponto, provocativa. Quando a gente faz um espaço pequeno, o que eu estou vendo aí, bem pequeno espaço, você acaba puxando um pouco mais de força. Você acha que essa atração tem algum impacto na potência? Então, mas é que essa atração é justamente para afastar o ápice da vesícula do plexo pélvico. Então, essa é uma atração benigna, essa aqui. Acho que tem que evitar a atração no feixe, né? Mas essa atração eu estou justamente tirando o contato do ápice da vesícula seminal com o plexo pélvico. Então, acho que não tem grande impacto. Certo. Mas essa apresentação com o quarto braço é fundamental. Vocês estão vendo, se não tiver o quarto braço aqui, nisso a cirurgia do paté é mais fácil, né? É, mas é o Rafael falando aqui. É, mas isso a gente estava comentando anteriormente. Você vê que, assim, o Rafael é um cirurgião extremamente experiente, mas você pegar uma cirurgia dessa no início, em que você está operando nesse buraquinho, tentando tirar a vesícula lá de dentro do buraco e colocando clipes, enfim, não é uma cirurgia tão simples no início da curva de aprendizado. Aqui sujou a ótica, viu, o Rafael? Não, a limpadinha não, eu concordo. E o auxiliar também tem que entrar num espaço pequeno, né? Então, você vê que eu não recuo para ele pegar o trajeto. E aí, se você pega alguém na curva de aprendizado, tanto cirurgião como auxiliar, vira uma catástrofe isso aqui. É, torna um negócio extremamente desmotivador. É, quem está acostumado a fazer próctor aí sabe como é frustrante isso, né? Então, aqui, sempre pega esse plano avascular, apresenta a vesícula seminal e a gente desenvolve esse plano. Essa parte aqui da cirurgia é uma parte bastante reprodutível, um pouco imprevisível, eu te diria. O que é imprevisível é o que vem para frente, né? Que é o plano do fecho, se está solto ou não, isso só na hora para saber. Então, a gente já vê cirurgiões extremamente experientes, a gente vai fazer cirurgia ao vivo e fica uma lástima. Então, quando você faz cirurgia ao vivo, você sempre corre esse risco de fazer uma cirurgia difícil. Vai. Vai. Prostar até por vídeo ao vivo, então, acho que é muito mais difícil, né? Porque já não é uma cirurgia fácil ao vivo. Agora, Rafael, impressionante a capacidade do Fazoli de entrar, cara, sem ver e colocar ali, cara. Tem a mão calibrada. Nossa senhora, cara! O Fazoli gostou aqui. Eu que auxiliei bastante também, o Alinei no começo, sofria com isso aí, viu, Fazio? É bem difícil, você fica batendo e você vê que ele vai direto, né? Mais alto, mais alto. Sua vida melhorou muito depois que eu fui para o Belo Horizonte, não foi, Roberto? E, além de auxiliar, ele faz terapia no Rafael também, então... Massagem? Agora que a gente começa a ter uma ideia de como vai ser a preservação aqui, põe lá o aspirador. Aqui é a hora que você decide que tipo de preservação você vai fazer, tem que fazer o mais lateral possível. Abaixa ali. Acho que essa parte é fundamental da cirurgia e é o que faz a diferença no fim, em termos de resultados. Até agora, o que eu fiz aqui, teve pouco impacto no resultado desse paciente, né? Daqui para frente que faz alguma diferença. Aqui, às vezes, eu clipo essa parte medial do pedículo para ganhar um pouco de exposição posterior. Cirurgia ao ouvido, você sempre acaba fazendo algumas coisas mais prudentes e menos sangrativas, né? Quando você está no dia a dia, eu sou mais permissivo, às vezes, com sangramento, que eu sei que não vai me afetar no final, mas aqui fica feio, né? Pega lá. Agora a gente inverte a câmera, né? Vamos inverter. Vesícula grande, né? Você viu? Nesse espacinho pequeno é o que atrapalha mesmo essas vesículas maiores. Aqui é como eu falei, é a hora que você tem que fazer o máximo de dissecção possível, porque facilita a preservação retrógrada depois, né? Ainda mais num doente como esse, que eu quero fazer preservação completa, né? Do feixe neurovascular, não tem extensão extraprostática, como foi demonstrado, né? Então, eu vou tentar... Rafa, Alinei. Oi, Alinei. Você sabe que esse é um ponto que, no começo da curva do robô, você fica meio preguiçoso para fazer ele. Você acha que já foi até na uretra, foi bem, não vai para a lateral. E depois faz diferença. Concordo com você. Eu tento fazer o máximo possível para me facilitar. Esse plano, eu acho que mudou muito a forma de fazer prostatectomia, né? Essa coisa, esse conceito de ir na lateral. Hoje, a gente já faz a preservação quase toda por trás em alguns pacientes. Você chega muito alto na lateral, bem alto por trás em alguns pacientes, né? Isso é uma coisa que mudou bastante, assim. Agora, até aqui tem várias maneiras de fazer, né? Então, eu posso começar a dissecção aqui. Começando aqui, a chance de sangrar é maior. Como eu estou ao vivo, eu vou começar aqui, porque aqui tem uma artéria que vai para o colo. Eu já queimo ela de cara, tá vendo? Sempre tem essa maldita artéria aqui. Então, eu tento queimar ela já no começo. Para depois não ficar me atrapalhando. Esse é o momento mais chato, né? Da cirurgia baixa aqui, olha. Que hora que sangra, você tem que encontrar o plano. Nem sempre é fácil, né? Quem está acostumado a fazer desse jeito, sabe que essa é a hora que dá trabalho, né? Espera um pouquinho. Afasta aí. Essa é a arteirinha do colo, tá vendo? Está sempre aí. Afasta aí um pouco. Sai um pouquinho. Deixa eu só mostrar aqui, tuas veias para a direita, tá vendo? Entrei bem no plano entre as veias e a próstata. A gente pode clipar essa arteirinha, que é a cartéria que eu falei, vai. E vai para o colo vesical, abaixo ali. Olha, está vendo a arteirinha que entra aqui no colo? Só para vocês verem. Está sempre aqui, olha. Vem aqui e entra aqui, olha. Que sangra, hein? Quanto mais você faz essa cirurgia, mais você vê que a anatomia é bem reprodutiva. Só que às vezes está tudo grudado, você vai lá e a cirurgia fica horrível. Mais baixo, mais baixo. Aí, vai. Afasta aqui. Então, aqui a gente tenta fazer aquela preservação retrógrada, né? Vou tentar conectar o plano lateral com o plano posterior de dissecção. Então, abaixo aqui. Essa é a parte mais chata da cirurgia, mas mais importante, porque é isso aqui que faz diferença para o paciente, né? Então, tem que ir com delicadeza aqui, fazer o melhor possível. Inspira lá. Vou passar um pouquinho. Então, aqui como eu já tinha feito a dissecção bem posterior atrás, está vendo? Então, já ficou só o pedículo, porque eu tinha feito uma boa dissecção posterior, né? Vai. Baixa aqui agora. Só para vocês verem, então, como aquele momento da dissecção posterior é importante. Facilitou muito essa parte da cirurgia aqui para mim, né? O Rocha, você tem feito algo diferente, Rocha, nas suas cirurgias? Não, cara, eu faço exatamente isso aí. A cirurgia que eu tenho feito hoje em dia, essa cirurgia aí, a menos que eu tenha um caso. Eu acho que em alguns momentos, cara, eu acho que a abertura, a ligadura do complexo dorsal, acho que faz pouca diferença. Mas, a abertura da face endopélvica, em alguns casos, quando tem uma próstata muito grande, eu acabo abrindo um pouco a endopélvica ali atrás para facilitar a visualização, e principalmente a mobilização da próstata, né? Você mobiliza uma próstata... Nas próstatas muito grandes, você faz assim também? Eu faço, óbvio que sofre mais, né? Deve auxiliar, que eu xingo pra cacete. É, eu acho que a ligadura do complexo dorsal e secção do pulpo prostático, eu praticamente abandonei, mas a abertura da endopélvica, quando eu tenho um caso que eu preciso de uma mobilização melhor da próstata, eu acabo fazendo. E o Breno não acordou? Não acordou? Só tô calado, mas tô aqui. Uma coisa que acontece aí embaixo, Rafael, às vezes o paciente tem uma aderência grande de biópsia ou de prostatite, né? No plano posterior ali do denovelier, e quando a gente vai pentear o plano em alguns momentos, você vê que há uma... Sai uma secreçãozinha, há uma rupturazinha da cápsula prostática, aquilo é muito frustrante, né? Você olha e você fala, pô, isso aqui pode me dar uma margem positiva que eu não precisava ter, né? Você tem alguma dica pra isso ou você acha que isso aí é do caso mesmo e não tem muito jeito? Às vezes é que você acaba fazendo uma força um pouquinho maior no dente com a próstata grudada ou com uma perfurante, né? Ela acaba rompendo... As perfurantes eu acabo queimando ou cortando elas, né? Aí rompe, acontece assim, é mais frustrante e feio do que prejudica o paciente, porque invariavelmente você vai lá e recupera o plano, né? Ah, não, sim, com certeza. Mas é feio mesmo. Mas é feio. É o que acontece com próstata. Falar que próstata é sempre fácil, você faz ao vivo... Eu já fiz próstata ao vivo que eu me apanhei que nem... Olha a arteirinha que entra na próstata de novo aqui, ó. Essa arteirinha é um problema, tá vendo? Você corta ela aqui e fica sangrando, né? E esse plexo desse lado está mais grudado, ó. Vamos tentar já ligar ela aqui e fazer... Vou clipar aqui, ó. Pra cá. Vai. Não, tá fora esse clip, tira. Eu fiz uma próstata ao vivo lá no curso do 9 de Júlio, Deus do céu, que eu sofri. Porque era um plexo... Tem uns pacientes que têm um plexo venoso hipertensivo, né? Que se você abrir um furinho ali, fica sangrando o tempo todo. Puxa lá. Essa é a arteirinha, tá vendo? Tentar individualizar ela melhor. Inspira aí. Inspira aí. Inspira aí. Pra você clipar, ó. Tá vendo a boca aí? Clipa a boca. Tá vendo? A arteirinha é igualzinha do outro lado. Sempre tá aqui. Vai. Tá, faz. Tá foda hoje, hein? Dá outra aí. Não tem nada aí, pô. Já que você chamou, Rafael. Queria dizer só que a cirurgia tá muito bonita. Eu tinha já algum tempo sem participar de cirurgias ao vivo, com óculos 3D. E olhando aqui pra tela do 3D ou pra tela lateral, que diferença que faz pra gente entender o plano que você tá indo, viu? Muito legal a possibilidade de a gente estar vendo a imagem como se tivesse no robô mesmo. 3D, a profundidade, os planos que você tá dissecando. Isso já tá muito bom. Rafael, outra coisa que eu faço igual também é ficar reclamando com o Gilberto que o tecido tem pouquinho e que o clipe não fechou. A culpa é sempre do auxiliar nesse momento. Eu acho, particularmente, que a intuitiva falhou na... O auxiliar tinha que ter a visão 3D. Principalmente quem tá começando... Olha que bonito que eu vou fazer aqui, Aníbal. Tá vendo a veia ali? Ó. Isso vai ficar bonito. Bonito mesmo. Mas eu acho que... Ó, que maravilha que ficou. Viu a veia ali? Ó, conectei os dois planos. Esse aqui ficou bonito, hein? Né, ó? Olha só. Perfeito. Não, ficou perfeito. Tá muito bom. Aí, boa. Então, isso aqui ficou uma imagem bem bonita, né? Ó, o plano do plexo, venoso dorsal das veias e o pedículo eclipado. Apesar do fasor, ele tá indo bem. Olha que bonito isso aqui. E o estilista, tá indo? Nishimoto. Antônio Bandeiras. Tô aqui, Rafa. Fala, você faz igual aos franceses, Nishimoto? Aquele lateral, tipo Gaston, assim? Não, lateral não. Assim, o que o Gaston faz, eu acho que realmente é pouco reprodutível, né? E, principalmente na laparoscopia, né? Até conversando com o Gaston, ele mesmo fala que na laparoscopia, essa técnica toda lateral, né? Que ele faz, ele começa pela direita e disseca a próstata toda pela direita. É mais difícil. Até no robô é difícil reproduzir. Ah, eu acho muito difícil aqui. O lado esquerdo, ali, fica muito a cegas, né? Quando você faz aquele acesso lateral à direita. Acho que pouca gente faz. O Marcos Flávio faz? Tá aí o Marcos Flávio, não? Tô, tô sim, Rafa. E aí, você tem feito ainda algum caso como Gaston ou não? Não, não. Mas a gente teve oportunidade num evento ao vivo, no Brasil, e ele demonstrou. Fez uma prostatectomia com um tempo bem reduzido e lateral. Na mão dele é algo que parece muito fácil, né? Mas que realmente é difícil de reproduzir. Aquilo que a gente tinha comentado. Mesmo a cirurgia que você tá fazendo agora, belíssima, sabe? Os planos muito anatômicos, a cirurgia. Não é fácil de reproduzir no início da curva de aprendizado, né? Como a gente tem muita gente que tá iniciando aqui, eu acho que é importante ressaltar isso aí. Rafael, nas situações que você pega o plexo hipertensivo, por exemplo, o que você faz de diferente? Às vezes eu acabo tendo que parar e dar um pontinho seletivo, né? Não foi o caso aqui, sangrou um pouquinho, mas já cheguei na ureta. Mas quando eu tô no começo da dissecção do feixe e começa esse sangramento, aí eu paro e dou um pontinho. Isso aqui vem a ureta, tá vendo? Não vou precisar, porque daqui a pouco eu já faço a estrutura. Tá sem sonda? Tá com sonda, né? Puxa a sonda aí pra eu ver. Depois que você abre a ureta também, o que pode fazer é pegar a sonda e levantar a sonda, né? Sem sonda, gente. Com sonda, né? Dá a sonda aí, Fazor, vai. Eu gosto de usar a sonda pra apresentar aqui. Essa manobra aí já diminui o sangramento também do plexo. É. Fazor me boicotou, tirou a sonda. Foi só o Aníbal elogiar. Pô, esse Fazor também tá na hora de trocar, hein, cara? Então aqui terminou a prostatéria, sangrou um pouquinho do plexo, mas não é nada demais. A preservação ficou super boa, né? Então, qual que é a diferença do método tradicional? Tá vendo? Essas fibras anterolaterais estão todas preservadas, né? Se fosse a técnica tradicional, tinha um clipe aqui e um aqui, ó. Então, de cara, você perde todo esse feixe anterolateral. Então, acho que vale ser um pouco mais difícil. Dá um fio pra dar uma fechadinha no colo. Vale ser um pouco mais difícil. Acho que em termos de resultados funcionais, tem um acréscimo aí. Na recuperação desses pacientes, é a minha impressão. Rafael, acho que fez essa migração. O que você acha? Você achou que houve alguma melhora funcional nos seus resultados? Ah, sem dúvida. Quem gosta muito disso é o Gilberto, que tá aí com você. Ele diz que, o Gilberto que fala, quando a gente faz essa técnica, o doente tira a sonda praticamente seco, quase sempre. Eu acho que a continência precoce é a grande diferença dessa técnica. É o que eu sinto. Eu também tenho essa experiência. Na minha impressão, é que o principal ganho é a incontinência precoce. Mas, na experiência de vocês, Rafael Rocha e Coelho, em relação à função erétil, também é marcante essa diferença? Olha, função erétil é uma coisa bem mais difícil de medir, porque tem tantas variáveis. Então, não é uma coisa que, objetivamente, a gente consegue ver com facilidade. Eu acho que vai, no mínimo, igual ao tradicional. É que a continência precoce é tão palpável, é diferente... É, porque a continência o cara perde ou não perde, né? Você vê, é sim ou não, é um negócio binário. Agora, realmente, a ereção é super difícil. O cara mente na consulta e você não sabe se ele tinha ereção ou se não tinha. Como é que era essa ereção? Então, a qualidade da ereção é difícil mensurar isso tudo, né? Tira a sonda. Aqui eu faço o rouco ainda, toda controverso. Nossa, a porta-agulha está rodando. Tira a sonda. Está rodando esse porta-agulha aqui, ó. Então, eu faço o rouco ainda, apesar de toda a controvérsia em relação ao impacto funcional. Eu acho que ele faz hemostasia das vezes que tem retro-uretrais e diminui a tensão da anastomose. Eu acho que facilita bastante. Eu queria saber o que o Aníbal acha de tirar a sonda no primeiro pós-operatório. Rafael, eu estou sentado aqui, eu, o Birandolino e o Robertinho. Até a gente fez, para o pessoal que não sabe, a gente fez essa pergunta para você lá em Barretos. Mas eu achei que você não foi muito objetivo na resposta. Eu diria até que um pouco evasivo. Você tem utilizado essa abordagem nos teus pacientes de retirar a sonda no primeiro pós-operatório? Eu não tenho feito. Agora saiu, pelo menos, um estudo um pouco mais honesto, que é do Moutre, né? Que eles tiram com 48 horas. 13% de retenção, né? Fez 13% de retenção e desses 13%, teve pelo menos um quarto com fístula anastomótica. Então, quem faz clínica privada, quem é que aguenta... É isso que eu ia comentar agora. Quem é que aguenta 13% de ressondagem? Não existe. Ah, pegou a sonda, gente. Pô, caramba, essa sonda está bizarra. Puta merda. Fazia tanto tempo que eu não pegava uma sonda. Eu, Rafael, mas o do Moutre é dois dias, né? Dois dias. E com dois dias ele já tem esse percentual de retenção. Então, mas o que você acha de um dia? O que você acha desse trabalho de um dia? Qual é a sua impressão? O Aníbal é do mal, né? Ele quer criar a casa. Mas a pergunta era para ele. Se o cara tira com um dia e não tem retenção, é meio mentiroso, né? Porque quem tira com dois já tem 15%. Como é que menos espira lá um pouco? Eu nunca vou mudar para isso, nem para os dois dias. O Patel tira com quatro, né? Já tinha 5% de retenção. Só que quem vai passar a sonda lá é o fellow de madrugada, não é ele, né? O doente não tem seu telefone. É fácil tirar a sonda com quatro dias, né? Eu prefiro não ter que repassar do que correr esse risco e fazer esse marketing todo. Sem qualquer visão de vocês. Eu tiro sonda com seis dias e tive pouquíssimas retenções. Eu acho que não muda muito. E é isso que você falou mesmo. Com clínica privada, doente que te liga, que você tem que tomar conta, eu acho que não vale o investimento, não. Aquilo que a gente comentou, né? É querer você acelerar um processo natural. Não tem? Através de ponto. Faz o menor sentido isso. Agora, nos Estados Unidos, a nova moda é prostaté ambulatorial. Não sei se vocês viram, né? Todo mundo migrando para alta no mesmo dia. Como é que faz? O que vai ter de ligação? O negro não aprendeu a mexer com a sonda, leg bag. Eu não acho viável alta no mesmo dia. Na questão de sangramento, eu acho que no tipo de medicina privada que a gente faz, não é aceitável. Uma tática que eu utilizo para explicar para o paciente que vai ficar uma semana de sonda, que normalmente é o que eu tiro, entre seis, maioria de seis, sete dias, é lembrar para ele que quando eu comecei a fazer na residência cirurgia aberta, eu ficava 21 dias. E aí ele fica um pouco mais... Eu acho que tirar antes o risco de ter edema, de ter retenção, de ter fístola, não compensa isso. Rafa, mas num cenário de pesquisa, eu estou te falando porque uma aluna minha de doutorado fez uma série minha lá de alta, de cirurgia ambulatorial randomizada. Nós tivemos no grupo que foi embora no mesmo dia, ou em comparação com o que ficou até dois dias, a gente teve, foi enviado para publicar agora, a gente teve 97% de satisfação. Claro que existiram nos grupos 15% dos pacientes, eles não quiseram ir embora do grupo que foi sorteado no mesmo dia. Então, nós tivemos os pacientes que foram embora com satisfação, mas alguns não quiseram, a gente respeitou e excluiu, e nós tivemos os pacientes que ficaram dois dias, e esses, todos eles falaram que ficaram tempo demais. Então, acho que até num ambiente acadêmico foi bom o estudo, acho que pode ser que exista algum paciente selecionado, mas não tem problema nenhum de dormir uma noite no hospital. A gente fez no ICESP, foi tese de doutorado do Bruno Prado, lá de Vitória, alta pós-prostateia aberta no mesmo dia. Um quarto já não foi embora, parecido com o de vocês, mas ainda ia uma enfermeira na casa deles, e assim, o doente SUS é outra conversa, ele não tem para quem ligar, está lá, muito bem que eu fui fazer o pós-operatório, um doente chegou com um corte gigante na cabeça, porque ele chegou em casa, caiu, bateu a cabeça na cadeira lá, e é isso aí, foi o seu doente privado, passou a sonda final? Testa com uma só que está ao vivo, não enche mais não. Agora eu faço esse fechamento anterior aqui, que é mais para reconstruir a anatomia original e também controlar algum sangramento eventual aqui, de alguma vez aqui, que a gente tenha feito a abertura no plexo. Acho que a gente vai encerrar em breve, não sei se tem perguntas finais aí do painel. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar e ter um caso bom, não posso reclamar do caso que me deram. Tem gente que sempre tem uma desculpa que o caso isso, aquilo, aqui me deram um caso favorável. Rafael, Miranda Olino, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a diferença que tu tens observado, porque na situação que tu estás, tu já conheceu tudo quanto é tipo de fio que é usado, qual é o que tu acha que é melhor para nós? Eu gosto do Stratafix ou do Quill, porque acho que é um fio mais maleável e eu estou bem acostumado com a agulha dele, acho que é perfeito para isso aqui. Eu acho o V-Lock, é minha impressão pessoal, tem gente que prefere, um pouco mais grosseiro, um fio mais rígido, eu uso ele para fazer na alvexiga. E eu não gosto tanto, eu estou acostumado com isso, mas acho que é total questão de preferência pessoal isso. Acho que era isso que eu tinha para mostrar. Parabéns, Rafael, ficou excelente. O doente se beneficiou aí da sua técnica, ficou muito legal. Obrigado aí pela parceria de sempre. E, de novo, parabéns ao Fazoli também pelo auxílio. Obrigado.